Jesus Cristo ama você, deixa a tristeza de lado e venha louvar Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A partir de agora, você ouve o programa Manhã com Deus. Produção e apresentação, Rubens e Margarete. O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala, Deus Fala, Deus Foca-me com brasas do altar Muito bom dia, gente amada! Muito bom dia mesmo! Graça e paz para o seu coração nesta manhã Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Presta atenção nessa frase dessa canção Fala, Deus Fala, Deus E eu estarei falando alguma coisa hoje sobre Fala, Deus E você vai achar interessantíssimo Você vai achar muito interessante como Deus usa as coisas para falar com as pessoas Amém? Meu bom dia para você Muito obrigado por estar conosco Que Deus te dê um ótimo dia Hoje na presença do Senhor Jesus Cristo E muito obrigado por permitir que nós entremos Onde você está nesse momento Com o programa Manhã com Deus Dizendo para você da alegria De estarmos juntos mais uma vez Está no ar, Manhã com Deus Programa este que tem o único intuito De louvar e engrandecer o nome do Rei Jesus Nosso cordial bom dia para você Bom dia! Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim Alegre Atento Ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Breve os trabalhos serão finos Bênção Bênção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala, Deus 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 Alegre, atendo ao teu mandar. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! 24 horas ao seu lado. Programa Manhã com Deus. Graças a Deus! Fala, Deus! Canarinhos de Cristo, a primeira canção que nós rodamos hoje, a canção de abertura do programa, Fala, Deus. Olha aí, Deus fala mesmo, amados. Deus fala de uma coisa, de uma forma incrível e assombrosamente maravilhosa, às vezes. Amém? Eu vou te contar um episódio que eu vivi e você tire as suas próprias conclusões. Eu vinha no... Ontem, eu estava me preparando para ir para a aula e durante o banho, Deus me trouxe um... Talvez, porque deu uma refrescada na cabeça, não sei. E não, o banho, olha, no momento do banho é um momento de reflexão, sabia? É o momento do banho, o momento de você ir dormir, né? Os momentos que antecedem, são momentos que você está só e você parece que abre, se liberta de tudo, se livra de todas as suas preocupações e ansiedades e você parece que fica mais aberto para Deus. Eu conheço alguém que gosta muito de ler a Bíblia enquanto está no banheiro. E foi no banheiro que eu tive, que Deus me trouxe essa... Essa lembrança de um episódio que eu vivi há algum tempo atrás, um episódio bastante interessante, você vai achar muito interessante. Mas antes disso, eu quero cumprimentar todos vocês que estão comigo nesta manhã. Ademir Duri, Caio Gentil, Danilo Cruz, Irene Franca Ivete. Bom dia, Ivete. Josias Gonçalves da Silva, Luciane Franck Martins, Patrícia Dias, Rafaela Celestino. A nossa querida irmã Daniela Bittencourt, Kurtz, de volta. Solimar Marques, bom dia, flor do dia. Bom dia, me ouvindo em São José do Rio Preto, São Paulo. Cadê a Maria Rita? Estou sentindo falta da Maria Rita. A Maria Rita não apareceu mais. Bom dia, Ivete. Benção de nosso Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mano, a Ivete aqui no MSN, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco. Deus seja louvado. Enfim, todos vocês. Antônio Carlos, na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco também. Presbítero Rafael da Rosa e esposa Vera, muito bom dia. Pessoal que nos ouve nos Estados Unidos, está complicado agora o pessoal lá dos Estados Unidos ouvir a gente. Olha, são três horas de diferença agora. Agora nos Estados Unidos são seis e trinta e nove da manhã. Estamos com três horas na frente, em função, nós estamos uma hora para frente com o horário de verão. Eles uma hora para trás, entrou o horário de inverno lá, né? Entrou o horário, voltou, tem horário de verão também, uma hora para trás, por causa do horário de verão, né? Lá está entrando o inverno agora. Então estamos com três horas de diferença. Aí o povo ouvir nos Estados Unidos, o programa Manhã com Deus começa às seis e trinta da manhã. É muito cedo para ouvir um programa. Ainda mais quem está num lugar que está frio, 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 e a cama está quentinha, aí fica muito complicado. Ah, mas tem gente nos Estados Unidos ouvindo a gente. Tem, tem, está aqui confirmando aqui. Josias Carlos. Bom dia, querido. É verdade o que eu estou dizendo, não é, mano? Bom dia. Bom dia, esse aí é madrugador. Deus ajuda quem é madruga. Bom dia, querido. Um abraço aí para o pessoal da Master Carpenter. Em Miro Beach, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Guerreiro de Deus, esse Josias Carlos. Bom dia. Vou rodar a tua música depois, tá, Josias? Eu sei que tu gosta dela, eu vou rodar depois na sequência. Eu vou rodar a tua canção. Só pelo fato de você marcar presença aí, nesse instante em que eu falava de vocês. Glórias a Deus. Retornando ao assunto do Fala a Deus, eu quero te contar um episódio que eu vivi isso. Há alguns anos atrás, não muito não, mas faz algum tempo já que isso ocorreu. E Deus falou muito comigo e falou com a pessoa envolvida também. Amém? Eu estava num ônibus, num ônibus coletivo da minha cidade e olhei para uma moça, uma moça muito bonita, de cabelos compridos, cabelo preto, e ela estava com os braços expostos, né? E uma blusa de manguinha curtinha e no braço dela eu vi uma tatuagem. E essa tatuagem era o nome de uma pessoa. E de onde eu vi, eu vi o meu nome tatuado no braço dessa moça. Eu fiquei, meu Deus, não pode ser. Tanta coincidência, meu nome tatuado no... Eu nunca vi meu nome tatuado no braço de ninguém. Lógico que existem outros Rubens, existem milhares de Rubens, não existe só uma Maria na terra. Mas eu vi o meu nome. Imagine, Rubens tatuado com aquelas letras garrafais, aquelas letras bonitas, tatuado no braço da moça. Eu não me conformei, eu levantei do meu lugar, fui até ela com bastante descrição e falei, moça, perdoe-me a intromissão. De lá de onde eu estava sentado, eu falei, eu não te conheço, mas eu olhando, eu olhei na sua direção. Lógico, eu não fico no ônibus observando todas as moças bonitas, longe disso. Mas aquele dia eu creio que Deus estava falando. E eu olhei na sua direção e eu vi no seu braço tatuado o meu nome. Mas agora eu vejo e não é o meu nome. Eu não lembro o nome agora que estava tatuado no braço dela, mas eu disse, é o seu nome? E ela me olhou para mim assim com um olhar meio que, querendo não olhar muito direto no meu olho e disse, não, não é meu nome. É o nome da minha mulher. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas como? Você mulher com o nome de outra mulher tatuada no seu braço? Eu não entendi isso. Ela disse, moço, você pode não ter entendido, mas eu entendi. É Deus falando comigo. Falei, como Deus falando com você? Ela disse, não, é Deus falando comigo. Eu sou desviada. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o Evangelho. E eu me envolvi com outra moça. E nós vivemos juntas, como marido e mulher. Mas Deus não quer isso. Ela disse. Deus mostrou o teu nome tatuado no meu braço, porque Deus não quer tatuagem na gente, mas Deus me quer envolvida com um homem. Foi para isso que Ele me criou. E eu tenho consciência disso. E Deus falou comigo hoje. Ela me disse isso. E meu coração se encheu de muita alegria. Porque em algo... Eu poderia ter ficado quieto lá no meu lugar. Eu poderia ter ignorado o recado de Deus. Eu não estou me colocando aqui como uma pessoa super, ultra, mega espiritual, não. Mas eu... Foi por curiosidade mesmo. Não foi nem por discernimento, não. Eu creio. Ou por direção de Deus. Deus me dirigiu e eu simplesmente obedeci. Eu disse, não, Deus. Eu vou lá conferir de perto o que é isso. E essa moça me disse. Deus me criou mulher. E como mulher, eu devo estar envolvida com um homem, não com outra mulher. Ela falou isso. Entende? E Deus falou. Deus fala de várias maneiras, de várias formas. Do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, no momento que Ele quer e onde Ele quer. Deus não marca hora. Deus não... Ele não faz agenda para falar com você. Ele fala no momento que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser, onde Ele quiser. Todos nós conhecemos a história. Que enquanto o balaão espancava a mula, a mula falou com ele. Se Deus usou uma mula, por que não usa um de nós? Por que não usa a mim? Por que não usa você? Amém? Eu espero que essa história tenha tocado o seu coração. E uma história verídica. Eu gostaria que você refletisse bastante da maneira com que Deus fala conosco. Eu vou rodar. E isso faz parte de missão. Falando em missão, eu... Em homenagem a nossos queridos que marcaram presença. Lá na Carolina do Sul e Middle Beach, nos Estados Unidos. Eu vou rodar uma canção que eles amam de paixão. Eles gostam muito dessa canção. E eu vou rodar aqui... Para esse povo que está comigo. E todos vocês que estão conosco nessa manhã. Amém? Essa aqui, ó. Deixa eu ver que está difícil de achar hoje. Esta aqui. Mara Lima cantando o desejo missionário. Programa Manhã com Deus. Melodia você e eu. Um caso de amor. Senhor, tu sabes do anel que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera, eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu conheces os meus problemas. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Eu quisera, Senhor. Eu quisera, eu quisera, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera, eu quisera anunciar. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Eu te dou saúde para trabalhar. E te dou motivos pra você. Graças a Deus. Programa Amanhã com Deus. Melodia, você e eu. Um caso de amor. É verdade, Josias. É verdade, sim. A Josias diz aqui que basta ser sensível à voz de Deus, irmã Margarete. Felipe foi sensível. Atos 8, 36. Fala ali do batismo, né? É, benção de nosso Deus. Eis a água, o que impede de ser batizado. É, benção de... Eu creio que é isso. Deixa eu... Eu já vou dar uma conferidinha já, já. É a Sandra Santos cantando essa canção pra gente. É, eu... Falando em Sandra Santos, eu quero mandar um abraço pro irmão Silvio, irmã Sandra. Mas nós queremos dizer pra você que... É... O programa Amanhã com Deus também está no TV online. Se você quiser ver no TV online, você pode clicar no site da Melodia em TV online e você pode acessar a imagem aqui ao vivo e em tempo real. Amém, queridos? Tigo, quero mudar, fazer parte de você. É, conferindo aqui, Atos 8, 36. Indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água e disse o eunuco, eis a água. Que impede de que eu seja batizado? E Felipe disse, é lícito. Se creres de todo teu coração, respondendo a ele, disse, creio que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água e tanto Felipe como o eunuco. E Felipe batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe. E não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Obedecer, obediência, é o que Deus quer, irmã Magalhães. Atos 8, 36. Contribuição aqui do nosso querido irmão Josias de Mirobites, Estados Unidos da América. Benção de Deus. Eu vou rodar mais uma canção na íntegra, vou rodar a Sala do Trono com Gisele e Cristina. E na sequência nós vamos ouvir a irmã Margarete com a reflexão para hoje. Glórias a Jesus Cristo. Você pode interagir comigo pelo MSN. MSN, para você entrar em contato comigo, é contato. Estão comigo no MSN, o Ademiro, o Antônio Carlos, o Daniel Bittencourt, o Dequinha Baby, a loja do Bebê Elegante, a doutora Cláudia Valente, Josias de Ipanambi, no Rio Grande do Sul. Os que ficam atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu passarinho. Palavras do Josias. O Márcio, é o Márcio conosco também no MSN. O Jesse Rosti, o Ocimar lá de Recife. Bom dia, Ocimar. Deus seja contigo, querido Rogério. E a Ivete conosco no MSN. Glórias a Jesus Cristo. Falando em Sandra Santos, acabou de entrar Sandra Santos aqui no MSN. Vamos ouvir Sala do Trono com Gisele e Cristina e voltamos com a irmã Margarete. Eu quero o Senhor mais de Ti. Eu quero mais da Tua unção, te louvar não só da boca pra fora, mas de todo o coração. Não quero roubar Tua glória, mas quero me esconder em Ti. Que o Teu Espírito apareça e viva em mim. Leva-me à sala do trono. Leva-me ao Santíssimo lugar. Onde eu posso estar em Tua presença e Te adorar. Que eu venha a esquecer os meus anseios e toda a minha vida Te entregar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Leva-me ao Santíssimo lugar. Onde eu posso estar em Tua presença e Te adorar. Que eu venha a esquecer os meus anseios e toda a minha vida Te entregar. Leva-me ao Santíssimo lugar. Leva-me ao Santíssimo lugar. Onde eu posso estar em Tua presença e toda a minha vida Te entregar. Leva-me ao Santíssimo lugar. 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 mais íntimo com Deus, isso temos, isso não temos dúvida alguma, amém? E eu iniciei o programa hoje falando que Deus fala, irmã Margarete, contei aquela experiência que eu tive no ônibus, de ter visto o meu nome tatuado no braço de uma moça, e realmente Deus fala, Deus fala com as gêmeas, e Deus nos fala coisas incríveis, e às vezes nós não temos discernimento de que aquilo realmente é Deus falando conosco. Outro dia, falando nisso, você vai achar até meio engraçado o que eu vou falar, mas outro dia eu brincava com o meu cachorro e ele me olhava com o Fred, o Border, e eu dizia para ele, tu quer falar comigo, né? Aí daqui um pouco eu pensei assim, puxa vida, se ele fala comigo eu caio infartado, né? Já pensou você, você perguntar para o cachorro assim, tá querendo falar, o que esses olhos querem me dizer? O cachorro olhando assim com aquele olhar, é diferente, aquele olhar assim, parece que ele está querendo interpretar o que, o seu jeito e tal, e eu pensei, né? Eu pensei em falar com ele, quer falar comigo, Fred? Mas ao mesmo instante eu já pensei, se ele fala contigo, tu cai infartado, eu caio infartado, né? Seria uma coisa interessante, imagina Balaão, o susto de Balaão, estou falando isso porque é uma Margarete, porque Balaão, ele, a mula, ela se assustou para passar no estreito e a mula, ela olhou para Balaão e, por que me espanca? Imagina o treco, por pouco, não deu um infarto fulminante em Balaão, quando a mula olhou para ele e perguntou por que ele espancava, entende? E a mula, ela queria, estava sendo um instrumento usado para que Balaão não seguisse o seu caminho, não seguisse naquele caminho errado em que ele estava, amém? E a coisa é muito séria. Irmã Margarete, muito bom dia, ser tu uma bênção, amém? Amém, Rubens, glória a Deus, bom dia, bom dia a todos os irmãos. Quero louvar a Deus, nesse dia, junto com você. Antes que tu continue, irmã Margarete, a Ivete disse para mandar um alô para você, um beijo, beijo para você, e outro para a irmã Sandra Santos. A Ivete pediu isso, eu não poderia deixar de ir também para a Ângela. Ela disse que o fato da Ângela ter enviado flores aquela vez, ter trazido o bolo, isso é uma demonstração de amor muito grande, nossa vizinha. E ela está mandando beijo para a Ângela também, amém? Amém, glória a Deus, aleluia, louvamos a Deus por todos vocês, pela nossa irmã Ivete, nossa irmã Sandra Santos, louvamos a Deus, Deus abençoe cada vez mais com esses louvores abençoados, permaneça firme na presença de Deus, porque Deus sempre deseja do coração do Pai nos abençoar, mas para isso nós precisamos permanecer firme quando vierem as provas, as dificuldades, as lutas, é para nós perseverar, perseverar até o fim. E o Pai, Ele conhece o meu e o teu coração e o desejo dEle nesse dia é que nós estejamos reconciliados com Jesus. Mas você que não conhece a Jesus e que está ouvindo nesse dia, ou que vai ouvir, você pode me fazer uma pergunta, quem é Jesus? O que Jesus fez? Em Hebreus 13, 8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. E Ele é aquele que está à direita do Pai, Senhor Jesus, intercedendo por mim e por você. Basta nós nos achegarmos a Ele. Você que não ainda o convidou a entrar no seu coração, a fazer morada, você pode fazer isso nesse dia. E você vai passar a desfrutar de uma comunhão com o Pai através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos chegar ao Pai se não for por Ele. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Então, se você não tem se aproximado do Pai através de Jesus, você pode fazer isso hoje. E você pode receber o Senhor Jesus no seu coração e passar a desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina, aquele que é o nosso amigo, fiel, companheiro, que é o nosso socorro bem presente, na angústia e na dor. E eu quero convidar você a estar fazendo uma leitura da palavra que se encontra em Marcos 8, Marcos 8, do 27 ao 30, que fala da confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, Quem dizem aos homens que eu sou? Eles responderam, João Batista e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. Ele lhe disse, Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Glória a Deus. O Senhor Jesus, em momento algum, Ele quis a glória do Pai para Ele. Em momento algum, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E hoje Ele nos chama para dar ao Pai, através dEle, toda a honra e toda a glória e toda a nossa adoração. Muitas pessoas buscam das mais variadas formas. E nós, e nos mais diversos lugares, Uma infinidade de benefícios na área espiritual, Como paz, Uma consciência tranquila, Ou um meio de escapar do inferno. No tempo de Jesus não era diferente, Porém, Pedro sabia que estava diante do Messias, O Messias prometido no Antigo Testamento. Mediante o arrependimento, Ele traria a quem cresce nele o acesso a Deus e o perdão De atos que desagradarão ao Pai e causaram a separação dEle. E você conhece Jesus? Já ouviu falar dEle? Quando entregamos nossa vida a Cristo, Encontramos tudo que precisamos para agradá-Lo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos fala João 14,6, sim, O caminho que nos leva ao Pai, Toda a verdade está nele, E Ele nos dá a vida, Que liberta as pessoas da escravidão, Ou o mal. João 4,42, O Filho de Deus, Nos fala em Atos 8,37, Nosso alimento espiritual, Ele é o nosso alimento espiritual, João 6,35, Se você ler a Bíblia, Principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Descobrirá muitos outros fatos a respeito de Jesus, Que transformarão sua vida. Eu só mencionei algumas características dEle, Que são básicas para o desenvolvimento da vida cristã. Não se deixe iludir por pessoas que não compreenderam, Que a essência do relacionamento sincero com Deus, É Seu Filho. Como vimos acima, Ele é o único caminho, Que nos leva ao Pai, E faz toda a diferença em nossa vida, Inclusive por toda a eternidade. Como lemos no versículo em destaque, Jesus não muda, Nem mudará a sua relação com as pessoas, Também continuará a mesma. Ele ama as pessoas, E entregou sua vida por elas. Feliz é quem desfruta de um relacionamento profundo, E sincero com Ele. Deixe Cristo fazer parte da sua vida, Experimente como é bom sentir paz, Porque quem está com você é o príncipe da paz, Nos fala Isaías 6, 9 e 3, Aprenda também a viver com esperança, Quando o mundo não lhe dá nenhuma, Pois seu Senhor ressuscitou e está vivo ao lado do Pai, Para onde eu e você também iremos, Quando a sua vida terrena acabar, Quando a nossa vida terrena aqui acabar, Eu e você, todos nós, Vamos nos encontrar com Ele, Com Cristo tudo muda, Agora e na eternidade. Com Ele nós podemos começar, Uma vida de mudança, Hoje, Para naquele dia, Chegarmos a uma eternidade com Cristo, Ele é o caminho, A verdade e a vida, Você que tem buscado em outros deuses, A quem não pode salvar, A quem morreu, Mas não ressuscitou, Hoje você tem acesso ao Pai, É o trono da graça, Através, por meio, Deste sacrifício, Você já parou, Já refletiu, A respeito desse sacrifício, A qual você mesmo tem rejeitado, Tem buscado vários meios, Várias formas, De vencer as adversidades, Mas só através dEle, Nos humilhando, Porque Ele nos diz, Que aquele que se humilha, Ele exalta, E o nosso chamado, É para nos humilhar, Na presença dEle, Mas o ser humano, Hoje, Está tão cheio de si, A soberba, O orgulho, Que não quer se humilhar, Não, Mas quando nós nos humilhamos, Nós, Deus, Ele se agrada, E Ele nos concede a bênção, E a vitória, Por isso, Muitas vezes, O inimigo nos leva, A resistir tanto, De nos humilhar, Muitas vezes, Achamos que já fomos, Tão humilhados, E o Senhor Jesus, Quando Ele escolheu, Por livre e espontânea vontade, Porque Ele disse, Pai, Se possível, Passa de mim, Esse cálice, Mas todavia, Não seja feito, A minha vontade, Mas a Tua vontade, Ele escolheu, Por amor, De mim, De você, Ir para a cruz, Ele não foi um derrotado, Ele foi um vencedor, E hoje, Para nós sermos um vencedor, Nós precisamos dizer, Pai, Que não seja a minha vontade, Mas a Tua, Mas Satanás, Ele sempre leva-nos, A lutar pela nossa vontade, Porque enquanto estamos lutando, Pela nossa vontade, Estamos sendo egoísta, E não agradamos, O coração do Pai, Mas se hoje, Eu e você, Diante, Desse obstáculo, Diante dessa guerra, Que tem se levantado, Diante dessa armadilha, Que Satanás tem armado, Para você, Um laço, Muitas vezes, Ele nos arma um laço, Para que nós venhamos a cair, E ficar, Presos, As armadilhas dele, Se nesse dia, Você escolher, Dizer Senhor, Que não seja, A minha vontade, Mas a Tua, De coração, Reconhecendo, Que a vontade dele, É perfeita, Ele, É ele que vai tomar, A tua causa, É ele que vai tomar, A minha causa, Eu creio, Porque Deus tem trabalhado, Desta forma, O meu coração, E quando, Ele abre, Os nossos olhos, Espirituais, Os nossos ouvidos, Espirituais, É para que nós, Obedeçam, Então escolha, Nesse dia, Obedecer, Melhor é obedecer, Do que sacrificar, Aleluia, Essa guerra, Ela pode acabar, Hoje mesmo, Se você escolher, Você tem lutado, Uma vida inteira, Por algo, Mas não tem entregado, Aos cuidados do Senhor, Eu te convido, A orar, E confiar, Você quer ver Deus, Deus agindo, Na sua vida, E a melhor forma, De Deus agir, Na nossa vida, É quando nós, Entregamos a Ele, E dizemos, Senhor, A Tua graça, E a Tua paz, Me bastam, Você que não tem tido, Não tem tido paz, Você tem, Entregado, De confiado, Ao Senhor, Você tem, Escolhido, Nesse dia, A graça, E a paz, Do Senhor, Eu te convido, Ore conosco, E entregue, O teu querer, Ao Senhor, Diga a Ele, Senhor, Eu renuncio, O meu querer, E eu libero, O teu querer, Na minha vida, Porque o teu querer, É perfeito, Deus está esperando, Que eu e você, Libere o querer, Dele, Na nossa vida, Ele não arromba, O nosso coração, Ele não nos obriga, A viver a sua vontade, Não, É uma escolha, Aleluia, Então, Você quer ter vitória, Escolhe, Viver a vontade de Deus, É difícil, É, É difícil, Você pode estar querendo, Fazer justiça, Com uma causa, Que a vida inteira, Foram injustos, Com você, Mas eu quero te dizer, Que o justo juiz, É aquele que advoga, A nossa causa retamente, Quando nós depositamos, No altar dele, E confiamos, Orar e confiar, Oração, Sim, Orar e confiar, Se oramos, Entregamos, E não confiamos, Tomamos de volta, Não estamos confiando, Mas Deus nos ama, Mesmo assim, Mas Ele quer nos ver, Vitoriosos, Então, Receba nesse dia, A vitória de Deus, No teu coração, Ore conosco, Clame a Ele, Se você não tem, Conseguido, Se sujeitar a Ele, Peça a Ele, Peça a Ele, Que Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Programa Amanhã com Deus, Vamos falar com Deus, Momento de oração, Com a irmã Margarete, Aleluia, Eterno, Soberano, Deus de Pai, Toda exaltação, Toda glorificação, Pai, É para Ti, Porque é através de Jesus, Ó Pai, Que nós nos achegamos a Ti, E nós nesse dia, Pedimos perdão pelos nossos pecados, E Te pedimos, Ó Deus, Que Tu venha estar conosco nesse dia, Eu peço a Ti, Ó Pai, Que Tu visites, A cada ouvinte, Que Tu esteja salvando, Libertando, Curando, Senhor, Abrindo portas de emprego, Todos aqueles que pedem oração, Senhor, Eu apresento todos a Ti, Todas as vidas, Ó Deus, E eu sei que Tu não queres que nenhuma alma se perca, Mas que todas venham à salvação, Que haja coração arrependido nesse dia, Que vidas venham entregar, A sua vida aos Teus cuidados, Dizendo, Senhor Jesus, Eu entrego a minha vida a Ti, Perdoa os meus pecados, E me concede a salvação, Pai, Através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Muito obrigada, Senhor, Porque até aqui, O Teu amor, A Tua graça, A Tua misericórdia, Tem nos sustentado, Muito obrigada, Senhor, Porque somos felizes, Porque Tu nos atraiu com o Teu amor, E por isso, Muito obrigada, Pai, Eu Te louvo e Te agradeço, E eu peço, Que Tu fique conosco, Que Tu guarde a vida, O lar, A família de cada amado, Senhor, Precisamos, Senhor, Do Teus cuidados, Reconhecemos, Que somos carentes, E necessitados, Muito obrigada, Deus, Obrigada pela Tua graça, E a Tua paz, Porque essa nos basta, Muito obrigada, Senhor, Porque até aqui, As Tuas mãos fortes, Tem nos sustentado, Eu quero estar oferecendo, A todos vocês, Que estão na escuta, O próximo louvor, Seja abençoado, Seja abençoado, Fiquem, Fiquem na graça, E na paz do Senhor, Nesse dia, Convide a Ele, Esse melhor amigo, Espírito Santo de Deus, Porque Ele vai estar, Nos dando livramento, Nesse dia, Nos guardando, E tudo que vier, Que venha na direção dEle, Eu quero oferecer, Esse louvor maravilhoso, Com Lauriette, Palavras, E, Até amanhã, Se Deus nos permitir, Estaremos aqui, Novamente, Graças a Deus, Irmã Margarete, Quero mandar um alô, Também para a Brenda, A Brenda, Ela está nos ouvindo, Lá em Ponta Grossa, A Brenda, Ela já é uma jovenzinha, Né, Tem a idade, Eu acredito, Eu acredito que está com 11 anos agora, Mas ela nos ouve já uns 4 anos, Né, 3 para 4 anos, E ela está conosco, Nessa manhã, Bom dia, É, Brenda, Um abraço, Querida, Saudações ao papai, Mamãe, Todo pessoal de casa, Deus é contigo, Valeu? Gente, Querida, Nós, É, Queremos agradecer o carinho de todos vocês, Que estão conosco no TV online, E aqui nesse momento, Nós desfazemos a transmissão do TV online, E nós seguimos apenas no site da Melodia, Você que está direto no site, Você pode, É, Você pode acessar www.melodiawebradio.com www.melodiawebradio.com E esse vídeo, Até aqui, Nesse momento do programa, Ele estará disponível no site da Melodia, Em vídeos antigos, Dentro de alguns, Alguns instantes, E você segue conosco, Até a finalização do programa, Apenas, Em áudio, No site da Melodia, Valeu gente, Um abraço a todos, Eu repito, www.melodiawebradio.com Agradecemos, O carinho, De você estar conosco, No TV online, E, Por gentileza, Nos entenda, Amém? É, Já que, Daqui pra frente, A imagem, Ela, Ela fica uma imagem vazia, Ainda não justifica manter a imagem no ar, Valeu? E o TV online também, É só pra que, Pra as pessoas, Pra que as pessoas nos conheçam, Nos vejam, É, E, Ficar uma coisa mais, 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 Apertada, Em laço de amor, A gente, O pessoal que está nos ouvindo, Nos vê também, Isso é uma coisa bacana, E por isso nós criamos, Esse detalhe aqui dentro do programa, Valeu gente, Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, Um beijo do Rubens, Pro pessoal do TV online, Um beijo da irmã Margarete, Beijo, Beijo, E até, O próximo, Nosso próximo encontro aqui no TV online, Se Deus nos permitir, Valeu gente, Siga conosco no site, E aí